E até hoje no Egito, existe um festival que festeja a morte e a ressurreição de Osis. Eu tive até que anotar aqui pra falar com vocês, porque o nome é meio difícil. Esse festival, ele se chama A Noite das Lágrimas. E ele é sempre comemorado no festival de um hino de Lelat al-Nuqtah. Lelat al-Nuqtah. Então, até hoje, existe esse festival de Egito, que deve ser muito legal. Fiquei super com vontade de ir agora também. Eu, a viajante, amo. Ai, meu Deus, vou ter que dar um jeitinho nesse festival também. Mas olha só, que interessantíssimo. Até hoje, Isis e Osiris são super cultuados, super respeitados. Muita gente ainda reza pra eles hoje ainda. Agora eu falo, eu amo a Isis aqui, ó. Sempre que eu dou aula, eu agradeço as deuses, agradeço a Isis. E com certeza, Isis dançava pra Osiris na sua época, né? É a nossa deusa, gente. É uma das nossas deuses importantíssimas. E aí